A grande quantidade de chuvas que tem caído em todo o Piauí tem refletido também no volume de águas dos rios. Em algumas cidades o nível das águas já está tão em estado de alerta que podem atingir a cota de inundação. Maiara Martins tem mais detalhes. Chuvas intensas, muita água. Fevereiro registrou o acumulado de chuvas que ultrapassou 65% da expectativa para o mês. Tendência que deve continuar em março. Na promoção dessas chuvas aqui em Teresina e no norte do estado foi a zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical é um canal de umidade potente que fica paralelo à linha do Equador, próxima à linha do Equador. E onde os ventos se encontram, os ventos vindo do oceano, do nordeste e do sudeste. Então traz uma quantidade de umidade bem grande que conjugado com a nossa termodinâmica, com o calor que faz, promoveram essas chuvas. As chuvas que aconteceram nas últimas 24 horas também elevaram o nível das águas nos rios, principalmente na região norte do estado. O que a gente está observando no momento é uma subida dos rios natural para essa época do ano, principalmente devido a essas precipitações maiores que a gente observou no meio de fevereiro, que acabaram compensando em parte os baixos índices que foram observados em janeiro. Então os rios estão nesse processo de enchimento. Só que na região norte, como já foi divulgado, a gente está tendo precipitações bem acima da média. E isso está provocando então com que os rios nessa região mais ao norte do estado também estejam mais cheios do que o que seria o esperado. Em Esperantina, o rio Longar já preocupa. O nível das águas está com 6,73 metros, bem superior à cota de atenção, que é de 5,4 metros. A previsão é de continuar subindo, chegando a 7,80 metros, atingindo o nível de inundação. Em Lusilândia, o rio Parnaíba também já está com a cota de 4,27 metros, acima da cota de atenção, que é de 4 metros. Mas pode continuar subindo, chegando a 4,49 metros. Na cidade de Barras, a situação também é preocupante. O rio Maratauã chegou a 3,68 metros, superando a cota de atenção, que é de 3,4 metros. A previsão também é de continuar subindo e chegar a 3,74 metros. Diante dos números, o CPRM faz um alerta para as autoridades locais. E dependendo das condições climatológicas, a gente tem aí o rio inundando as casas que estão na região mais suscetível. O pessoal está em área mais de risco na cidade de Esperantina. Então, é importante que as autoridades municipais e estaduais já comecem, então, a fazer esse trabalho de mobilização e, eventualmente, até de retirada dessas famílias, em situação mais crítica. Aqui em Teresina, o rio Parnaíba também está subindo, mas está apresentando níveis abaixo da cota de alerta. Portanto, dentro da normalidade. Já o Poti está com a cota de 4,65 metros. Mas a previsão é de redução no volume das águas, ficando em 4,9 nas próximas oito horas. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, emitiu um alerta comunicando que está abrindo as comportas da barragem de Boa Esperança, lá em Guadalupe, aumentando a vazão das águas para 700 metros cúbicos por segundo. Isso representa mais águas aqui, para o rio Poti. Com isso, deve ter uma elevação ainda maior no nível dos rios. E o Corpo de Bombeiros já faz um alerta para riscos com afogamentos. As pessoas acham que os balneários nessa época do ano ficam atrativos, porque o nível dos rios, os balneários são elevados. Só que aí é onde mora o perigo. São elevados realmente o volume das águas e tem muita correnteza. Tem o deslocamento de muitos objetos também com essa correnteza. Troncos, muito entulho, muito lixo. Buracos são cavados onde não existiam. Então, muitas pessoas acabam caindo nesses buracos, entram em pânico e acabam se afogando. Tchau. Tchau.